Olá, pessoas lindas! Aqui é a Gabi. Bom, esse vídeo é um vídeo rápido de introdução, né? Quero me apresentar pra quem chegou agora, quem tá chegando e quem já tá aqui há um tempo, né? Bom, no canal eu já tenho um vídeo desse, mas é bem antigo, então... Meu nome é Gabriela Cristal. Gra-bre-ela, tá, gente? Por que que é Gra-bre-ela? Porque quando eu entrei no Second Life, eu escrevia rápido, então, entendeu? Eu já tchak, 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 tchak... Ai, eu não consegui entrar de jeito nenhum. Ai, quando eu fui ver, tá escrito Gra-bre-ela e ficou Gra-bre-ela. Por isso que às vezes as pessoas não acham eu por aí, porque tenho R, tá, gente? No Instagram, em específico, está Gabriela, mas no Flickr, no Facebook, é Gra-bre-ela. Tá, gente? Então, se você quer me achar, me adicionar lá, falar comigo, trocar uma ideia, precisar de ajuda, me chama Gra-bre-ela Cristal, ok? Bom, quero atualizar aqui, eu amo o Second Life, tá? Eu tenho mais de 15 anos de jogo e, assim como muitos de vocês que jogam há bastante tempo, sempre foi assim, eu voltei e fui, voltei e fui. E posso afirmar pra vocês que, hoje em dia, o Second Life tá muito mais acessível do que os outros anos anteriores, tá, gente? Muito acessível, muita coisa nova que inclui blogotex e você fazer conteúdo, né? Você consegue criar conteúdo, você consegue conseguir lindens, você consegue, entendeu? Ter a chance de ter contato com novas culturas e isso que me apaixona no Second Life, tá, gente? E, bom, eu gosto de fazer looks, tá, gente? Gosto de moda, muito mesmo. Eu gosto tanto de looks mais, assim, bonitinhos, né? Tanto quanto looks mais ousados, looks mais pra frentex, entendeu? Então, aqui você vai viver cada vídeo de um jeito, né? Espero que vocês gostem, sejam bem-vindos, tá? Se inscreve pra não perder nenhum conteúdo. Aqui eu trago looks, aqui eu trago dicas, aqui eu trago promoções que eu souber e falo pra vocês. Aqui eu trago... o que mais que eu trago? Presentinhos, né, gente? Eu trago presentinhos também, pelo menos uma ou duas vezes por mês. E se tiver notícia, trago notícia também. Tem o Gabi News, tá, gente? Então, aqui é um canal maravilhoso. Acho que isso é tudo. Eu sou assim, desse jeito mesmo. Tanto se você me chamar, quanto nos vídeos, tá? Então, se precisar de ajuda... Eu amo ajudar. Então, me chama lá no Instagram, no Facebook. Vai ser um prazer falar com vocês, ok? E, mais uma curiosidade de mim, eu sou blogueira, ok, gente? Então, vocês vão ver aqui eu com roupas lindas. Às vezes eu compro, sim, quando tá em promoção, né? Eu trago aqui as roupas que eu blogo, tá, gente? Indicação e eu só blogo coisa boa, hein? Aqui é só coisa boa. Então, sejam bem-vindos, tá? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like pra crescer muito mais esse canal maravilhoso. Se você quer acrescentar alguma coisa, sugestão de vídeo, comenta aqui pra mim, ok? Se você não for inscrito, convido você a se inscrever nesse canal maravilhoso, que só tá crescendo. Só é o começo, tá? Tenho vários projetos pra esse canal maravilhoso. Trazer tudo que tem na gringa, trazer pra esse canal. Porque nós, BRs, merecemos, né? Esses conteúdos, né? Enfim, é isso, tá? Agradeço por vocês assistirem até aqui, ó. Um beijo no coração de cada um de vocês e... Tchauzinho! Até o próximo vídeo! Tchauzinho!